O apartamento está tão vazio E os meus pensamentos só a ver na Rios E a TV ligada, passando aquele filme seu Ainda compro as frutas que você gostava Maçã, feira e uva e mesmo assim amor Eu fico aqui, preso nessa solidão O celular ainda desperta, vem na hora certa E você acordava para fazer o café E hoje estou sozinho, triste e sem carinho Matando a saudade, lembrando do que restou Só restou aquele CD que compramos juntos Para fazer amor, viemos ele de fundo Choro de lembrar que você não está mais aqui Eu abro o guarda-roupa, vejo que não tem mais nada Vejo que você seguiu a sua estrada E da sacana vir, você sai sem despedir Se eu tivesse segunda chance Faria tudo pra te ter aqui Saindo o celular ainda desperta, vem na hora certa Que você acordava para trazer o café E hoje estou sozinho, triste e sem carinho Matando a saudade, lembrando do que restou Só restou aquele CD que compramos juntos Para fazer amor, viemos ele de fundo Choro de lembrar que você não está mais aqui Abro o guarda-roupa, vejo que não tem mais nada Vejo que você seguiu a sua estrada E da sacana vir, você sai sem despedir Abro o guarda-roupa, vejo que não tem mais nada Vejo que você seguiu a sua estrada E da sacana vir, você sai sem despedir Se eu tivesse segunda chance Se eu tivesse Faria tudo pra te ter aqui Se eu tivesse segunda chance Faria tudo pra te ter aqui